Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você eu nunca poderia me queixar Mas quando fiquei sem te ver, então é que eu pude entender Que não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade que senti Não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade que senti Vamos balançar! E agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi, sofrendo porém aprendi E não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo, onde me pague a saudade de você Boa noite! É com imenso prazer que estamos aqui Nós somos o meu rei Espero que vocês te acolhem bastante Quem não se levantar das cadeiras, por favor, balance as joias Muito obrigado, boa noite, espero que se divirtam Muito obrigado!